De última hora. Jogador que vestiu a camisa do Barcelona é alvo de Ronaldo. Veja mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Não deixe de se inscrever no canal agora para ficar por dentro de tudo o que rola no cabuloso de Minas Gerais com exclusividade. A diretoria do Cruzeiro tenta reforçar sua equipe em todas as posições para a temporada que começa. Ronaldo entende que a temporada vai ser difícil e que precisa ter um elenco qualificado em todas as posições para as disputas de todos os campeonatos que for entrar. O alvo de Ronaldo é um experiente jogador que vestiu recentemente as cores do Barcelona e que Ronaldo entende que seria um bom negócio trazê-lo para o cabuloso. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. Cria das categorias de base do Atlético Paranaense, o goleiro Norberto Neto ou Neto Murara, que atualmente joga pelo Burnemont, da Inglaterra, pode estar voltando ao futebol brasileiro. Isso porque, embora finalmente tenha conseguido uma sequência de jogos na Europa, o goleiro vem tendo seu nome especulado no Brasil. Com passagens por Juventus e Barcelona, o atleta é visto com bons olhos por alguns clubes do Brasil, inclusive o Cruzeiro. O nome de Neto começa a ser ventilado nos bastidores do cabuloso, que pode, nos próximos dias, formalizar uma consulta pelo goleiro, que inclusive, vem se destacando no Burnemont. Não obstante, até o presente momento, o negócio sequer está acontecendo, com o nome do arqueiro tendo sido apenas comentado nos bastidores, já que o time mineiro segue em busca de um nome para a posição que chegue para fazer sombra ou disputar vaga com Rafael Cabral. Tendo disputado as Olimpíadas de 2012 e a Copa América de 2015, Neto é pouco conhecido no futebol brasileiro, já que deixou o país em 2010 para jogar na Fiorentina, onde se destacou e acabou contratado pela Juventus, tornando-se reserva de Buffon. Posteriormente, atuou no Valencia, onde em duas temporadas, chamou a atenção do Barcelona, que o contratou para fazer sombra a Ter Stede. Todavia, cansado de atuar pouco, o goleiro decidiu deixar o Barça e atualmente defende o modesto Burnemont, da Inglaterra. E aí torcedor? O que acha de um possível reforço de Neto para Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.